Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje eu vou indicar 5 livros da editora Arqueiro para você presentear alguém neste fim de ano. Vamos lá? Bom gente, eu vou lançar um especial de vídeos aqui no canal agora em dezembro com livros para presentearmos no Natal de todas as editoras que eu tenho livros aqui que eu tenha lido separadamente. Eu vou começar pela Arqueiro porque eu vi que a Arqueiro lançou aí uma proposta para os parceiros, né, de indicar livros para presentear agora no fim do ano. Eu não sou parceira da editora, mas eu gostei muito dessa ideia porque, consequentemente, eu estaria separando os meus livros preferidos de cada editora para estar indicando a vocês aqui para dar de presente para alguém no fim do ano. Nós, leitores, adoramos ganhar presente no fim do ano, no aniversário, em dias sem latas comemorativas. Todos os dias que a gente pode ganhar um livro para a gente é lucro, então nesse fim de ano eu vou dar dicas aqui no canal para vocês de vários tipos de livros que você possa dar para alguém. Às vezes você conhece alguém, sabe do que gosta, mas não sabe qual livro dar, né, daquele gênero para a pessoa. Então eu vou tentar dar uma ajudinha aqui com as minhas dicas com esses vídeos no canal. Bom, como eu falei para vocês, então eu vou começar pela editora Arqueiro e eu dividi em gêneros, né, um livro de cada gênero para você poder dar para alguém, porque às vezes você conhece uma pessoa que gosta de romance de época, mas às vezes você conhece uma pessoa que gosta de thriller, às vezes você conhece uma pessoa que gosta de distopia e assim por diante. Então temos muitos gêneros, graças a Deus. Então eu vou mostrar para vocês em gêneros separados um livro de cada gênero que eu indico para vocês darem para alguém. Primeiro eu vou começar com o gênero romance, que é um gênero que eu gosto muito, eu não li muito esse ano romance, mas assim, é um gênero que eu sempre gosto de estar lendo. Quando eu quero dar uma relaxada, quando eu li uma coisa muito pesada e quero ler uma coisa mais levezinha, mais romântica, bem clichê. Então para esse quesito eu peguei dois livros para mostrar para vocês, um deles é o livro Meus Dias com Você, da Clarice Watman, que foi um lançamento bem recente também da Editora Arqueiro. Aqui a gente vai ter uma história sobre uma segunda chance, aqui no começo do livro a nossa protagonista perde o marido dela, o marido dela morre. Só que acontece que depois de um tempo ela acorda e volta ao passado e começa a reviver cenas que ela viveu com o marido dela, lá desde quando eles se conheceram e ela vai ficar naquela dúvida de, será que isso está sendo verdade? Será que eu estou vivendo isso de novo com o meu marido? Deu uma segunda chance para poder fazer dar certo, já que os dois estavam em um período difícil do casamento, um pouco antes dele morrer, eles estavam passando por uma fase difícil, queriam filhos, não estavam conseguindo os filhos, então o casamento estava naquela fase onde assim, o marido e a mulher já não se olham mais como olhavam antes. Então assim, é uma reflexão para ela sobre a vida junto do marido dela, né, voltando ali no passado e é incrível, gente. Eu adorei esse livro, desde que ele lançou, eu comprei assim por um preço de lançamento, porque eu fiquei muito curiosa, eu adoro essas coisas de poder voltar no tempo, corrigir os erros do passado, queria que isso pudesse ser verdade. Então nesse livro aqui é maravilhoso isso que acontece. Falando em segundas chances, também nós temos o livro Uma Curva no Tempo, da Dani Etkins, que também vai se tratar basicamente disso, aqui a nossa protagonista vai sofrer um acidente, né, ela estava noiva de um cara, mas gostava de outro, assim por diante, ela vai sofrer um acidente ali onde todos os amigos dela estarão envolvidos e quando ela acordar da hospitalização que ela estava ali, a vida dela vai estar totalmente diferente do que era antes. Ela tem uma vida sofrida depois de tudo que acontece, ela perdeu pessoas importantes para ela, mas uma coisa ali estava diferente, então ela vai ter que lidar com isso e saber, tentar descobrir o que aconteceu, né, que segunda chance é essa, como assim mudaram as coisas, e é muito incrível. O final desse livro também deixa a gente com uma pitadinha assim no coração de assim, será que foi isso mesmo? Será que é isso que eu queria que tivesse acontecido? E eu adorei, é ótima pedida para quem gosta de romance, de chorar, este livro é incrível. Aí partimos então para os thrillers, que é outro gênero bem diferente lá do romance, né, para esse gênero eu escolhi indicar para vocês o livro A Mulher na Janela, do AJ Finn, que foi o lançamento deste ano do editor, é um thriller fantástico, entrou para um dos meus preferidos deste ano de 2018. Aqui nós vamos ter uma protagonista que ela tem agorafobia, ela tem medo do mundo fora de casa, então o que acontece? Ela vive a vida dela dentro da casa dela, com a câmera dela virada para a janela lá, observando a vida de todo mundo em sua volta. Aconteceram algumas coisas que levaram ela a ter esse problema, né, de saúde, essa fobia que ela tem, e aí num certo dia ali que ela vai estar observando ali as vizinhanças, aparentemente ela vai ver um assassinato. O marido matou uma mulher ali e ela está desesperada para tentar poder ajudar nesse caso, né, nessa situação. Só que acontece que tem um probleminha dela ali que ela não consegue sair de casa, tem alguns outros problemas que vão vir à tona ali com visitas inesperadas que ela vai receber. Temos aqui uma virada de jogo incrível, incrível, que eu fiquei de queixo caído, eu não imaginava nunca que era aquilo, e assim, é triste, eu chorei quando aquilo aconteceu, porque eu fiquei, gente, como assim? Nunca imaginei que seria assim. E, gente, é um thriller maravilhoso, a nossa protagonista aqui, ela é uma terapeuta, olha só que engraçado, né, uma terapeuta que tem uma fobia, né, então, coisas assim, estranhas de estar lendo, mas aí ela vai estar sempre conversando com pessoas pela internet, meio que atendendo elas, ajudando elas ali pela internet. É muito legal esse lado da história também, o lado da gente conhecer a protagonista, o que levou a protagonista a estar assim no começo do livro. E, gente, é incrível, olha, indico de olhos fechados. E aí, pulando lá para a distopia, o lançamento recente que eu li, me deixou, assim, de cabelo em pé, literalmente, foi o livro Vox, da Christina Dolcher, que é uma distopia, gente, incrível, 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 aqui, o que que acontece? Aqui, as mulheres, elas não podem falar mais do que 100 palavras por dia. Mudou o regime político ali dos Estados Unidos, tudo acontece dentro dos Estados Unidos, é só nos Estados Unidos que tem esse regime, não é no mundo inteiro, tá? E aí, entrou um regime político novo ali, onde o presidente é literalmente louco de pedra, enfim, temos um, é pastor, não lembro se é pastor, enfim, que meio que leva também o presidente a ter umas ideias mais ridículas, digamos assim, e para esse presidente, então, as mulheres não têm valor nenhum, então, elas só vão falar 100 palavras por dia, elas não trabalham mais, elas não têm direito mais a nada, a não ser ficar em casa cuidando dos filhos. Isso sem poder falar mais do que 100 palavras. E aí, acontece que a nossa protagonista aqui, então, ela é uma neurolinguísta, e o irmão do presidente, né, vai sofrer um acidente, eles vão precisar da ajuda dela, porque ela é uma das neurolinguístas mais famosas ali dos Estados Unidos, uma das melhores, e eles estão procurando ali, então, é uma cura para uma doença que aconteceu ali, que fala o nome aqui, gente, mas eu não lembro, é bem estranho, enfim, então, eles vão precisar dela, né, para poder estar ajudando ali, e ela é contra tudo isso que o regime ali da sociedade prega, ela é contra o presidente, então, vão ser escolhas que ela terá que fazer ali, complicadinhas, e, gente, é incrível aqui, a nossa protagonista, ela é literalmente uma mulher lutadora, assim, representatividade de mulher forte, que, com certeza, a gente tem, eu vou trazer uma resenha também desse livro para vocês, mas eu indico, com certeza, porque, gente, é um dos livros, assim, melhores que eu li desse ano também, é bem vibes o conto da Aya, como muita gente está comparando, e é mesmo, e, olha, super, super indico vocês também, distopia, que se alguém que você conhece gosta de distopia, este livro, sem sombra de dúvidas. E o último gênero, então, que eu escolhi trazer para vocês, é o gênero que o Arqueiro mais traz livros, que é o romance de época, e para este, né, para este gênero, se você conhece aí alguém que gosta de romance de época, indico, sem dúvida, você dar estes dois livros aqui, da Julia Quinn, que é o livro mais lindo que a lua, e o segundo mais forte que o sol, é a duologia das irmãs Lindon, aqui nós temos, então, a história das irmãs separadamente, né, a gente vai conhecer primeiro a história da, eu sempre esqueço os nomes, gente, da Victoria, e depois a gente vai conhecer a história da Ellie, tá, a Victoria, então, ela vai se apaixonar à primeira vista por um rapazinho lá, que eu não lembro o nome também, só que acontece que, aqui no comecinho do livro, então, a gente já vai ter a questão do amor, para a primeira vista, é literalmente aquele olhar, e se estou apaixonado, é isso que acontece nesse livro, bem clichê, mas maravilhoso, só que não é bem assim, vou olhar e você, estou apaixonado, vamos casar, acontecem muitas coisas aqui no decorrer da história, e é muito legal, gente, eu adorei, adorei este livro, e o segundo também, que é a Ellie, né, que é a irmã da Victoria lá, e, gente, a Ellie aqui, o que que acontece, então, quando ela conhece o namoradinho dela ali, né, o futuro marido dela, ela está andando um dia ali, e, de repente, cai literalmente uma pessoa de cima da árvore, nos pés dela, e essa pessoa vem com uma proposta para ela, ela precisa casar, né, o rapazinho ali precisa casar, porque senão ele vai perder a herança dele, então, ele pega e fala assim, vamos casar, senão eu vou perder a minha herança, você vem comigo, eu vou com você, vamos casar, e vai ser assim, e beleza, então, o que que acontece, os dois livros são totalmente opostos, aqui a gente tem o amor à primeira vista, né, onde os dois se olham, já se elam, e aqui a gente vai ter um acordo de casamento, onde depois vai vir todo o sentimento, né, dos dois protagonistas, aqui também vai ter questões de que a protagonista, né, a Ellie vai estar indo morar na casa dele, né, depois de casada, uma pessoa não está querendo que ela fique morando ali, uma pessoa está ciumenta com ela, vai fazer de tudo para ela sair da casa, para todo mundo achar que ela é louca, e, gente, é muito legal esses dois livros, eu quis trazer esse porque é uma série de dois livros da Julia Quinn, né, não é uma série tão grande igual dos Bridgertons lá, e talvez assim, para dar de presente, dois sejam melhores, mas, olha, indico com certeza, se a pessoa gosta de romance de época, ela vai gostar desse livro aqui, com certeza. Bom, gente, então foi essas as minhas indicações da Editora Arqueiro, logo, logo eu trago para vocês, Editora Intrínseca, Editora Record, Editora Planeta, Editora Darkside, enfim, tudo que eu tiver aqui, que eu já tenha lido cinco livros, eu trago para vocês, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa aí o seu like para a gente dar uma divulgação, e se inscreve no canal se for novo, porque logo, logo saem mais atualizações para vocês. Nos vemos em breve, beijinhos, tchau, tchau.